Ministro australiano veta a entrada de Kelly Slater sem vacina. Confira essa história. O ministro dos esportes da Austrália, Richard Colbeck, mandou um recado a Kelly Slater e avisou que o surfista norte-americano não poderá entrar no país para competir pelo Mundial de Surf caso não se vacine contra a Covid-19. Recentemente, o tenista Novak Djokovic, defendido recentemente pelos 11 vezes campeão Mundial de Surf nas redes sociais, foi deportado por não se vacinar e acabou impossibilitado de disputar o aberto da Austrália. Não há chance de entrar. Acho que ele sabe as regras. Não importa se você é um surfista, um jogador de tênis, um turista ou qualquer outra pessoa. Estas são as regras. Elas são aplicáveis a todos. Afirmou em entrevista. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.